Iplemark você já sabe, né? Há 40 anos atendendo você, dono de casa, pra você pecuarista, homem do campo, que precisa de todas as peças pra te ajudar no seu dia a dia, você vai encontrar aqui na Iplemark. Além do atendimento, aquele preço super bacana, aquele desconto especial que você vai encontrar só aqui na Iplemark, na Vila Jotão. E tem promoção, e tem preço baixo, e tem desconto super especial pra você e novidades. Olha só, nessa motosserra MS 170, aqui na Iplemark, você vai encontrar ela por apenas R$ 699,00. Agora, você vai estar precisando, maleta de ferramentas aqui na Iplemark, pequena, R$ 189,00. E a grande, R$ 479,00, com 110 peças. E pra você que gosta daquela pescaria de final de semana, olha, você não pode perder, ainda continua a promoção do motor Toyama HP 7, motor de rabeta, R$ 799,00, tudo isso aqui na Iplemark, na Vila Jotão. Então corra e aproveite todas as promoções e preços, enfim, tudo que você precisa, você vai encontrar aqui na Iplemark.